Beleza, galera? Aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Hoje eu vim fazer aquele vídeo bacana que é respondendo aos inscritos. Se você é inscrito no nosso canal e deixou sua pergunta, eu venho responder ela nesse momento. Bacana? E se você não é inscrito, aproveita a oportunidade aí, se inscreve no nosso canal, pode deixar sua pergunta que é de graça, não cobra nada. Muito bom, né? Galera, eu fiz um vídeo aqui, ó, que é limpeza do TBI, corpo de borboleta rápido e sem frescura. Esse vídeo é um vídeo muito bom, se você não assistiu, assiste lá, que é muito bacana, hein? Um inscrito nosso aqui, que é Ucrânia, ó, bacana, hein? Colocou o seguinte, posso usar desengripante? Então, galera, para limpar o TBI, tem um produto que é o mais recomendável, que é o descarbonizante. É um outro tipo de produto, embora venha num frasco bem parecido, o funcionamento dele até parece um pouco, mas o descarbonizante é mais adequado para a limpeza do TBI. TBI, limpeza do TBI, limpeza de sujeira em geral no veículo. O desengripante é mais um tipo de lubrificante do que algum produto para poder fazer limpeza. Bacana? Por exemplo, o que eu uso desengripante a não ser para desengripar peças na oficina? Eu uso, por exemplo, para lubrificar algumas ferramentas, dependendo da ferramenta, tá? Dependendo da ferramenta, eu utilizo óleo, óleo normal. É melhor você lubrificar uma ferramenta com óleo qualquer do que não lubrificar. Esse é o detalhe, hein? Então, meu amigo aí, Ucrânia, ou minha amiga, não sei o que quer, utilize descarbonizante. Eu uso lá na oficina o descarbonizante da Loctite, já mostrei em alguns vídeos aí. Produto muito bom, funciona que é uma maravilha. E não deixa aquele cheiro horrível na oficina que quase te mata. Mas ele é forte, tá? Não deixa cair muito na mão, não, que chega a dar uma sapecada. Bacana? Muito obrigado aí por deixar sua pergunta. Obrigado por assistir os nossos vídeos. E se você não é inscrito, aproveita a oportunidade agora, se inscreve aí e deixe sua pergunta, que eu venho aqui responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.